Clã de Peixes, meus amores, sejam muito bem-vindos, teremos uma leitura de tarô coletiva, intuitiva e atemporal para quem é do Clã de Peixes, tem Sol, Lua, Ascendente ou Vênus no signo de Peixes, também pode ressoar com você que está aqui, porque a pessoa especial... Deixa eu ver se eu acho meu microfone aqui, amor, senão vai abafar o som de você, melhorou, eu acho, agora, né? Essa leitura também pode ressoar com você, que a pessoa especial do seu coração é deste signo, podendo falar com você diretamente ou até mesmo em formato espelho aos novos aqui do canal, sejam muito bem-vindos, meus amores, eu me chamo Ana Paula e essa leitura com certeza em algum trecho falará com você. É totalmente natural se algum trecho dessa leitura não estiver diretamente guiado para você, tá, amores? Porque é uma leitura coletiva, por isso que o discernimento é um portal importante nesse momento de vocês atravessarem, tá? O portal do discernimento durante o momento dessa leitura, abrindo a nossa conexão de consciência, Peixes, em nome dos nossos guias, mestres, mentores, andes, sanadores, seres de luz, em nome do Pai, da Mãe, da Fonte Divina, abrimos o trabalho dessa leitura. Uma vez me perguntaram, mas o que tem a ver com espiritualidade e saber do destino? Primeiro tudo, né? Porque é a espiritualidade que revela, não tem outra forma. E segundo, que ao você saber de uma previsão de algo que está encaixado com o seu propósito e que é uma mensagem que você se conectou de alma e que você tem aqui uma frequência, que você coloca a sua fé, coloca a credibilidade que você carrega espiritual, a partir desse momento você consegue encaixar as pecinhas na sua vida e entrar dentro do seu propósito de vida. Porque nem tudo é tão espiritual, mas o seu propósito de vida é espiritual, entende? Então, aquilo que você é como constituição de ser, aquilo que você passa, aquilo que você passará, está muito conectado com a formação do seu ser. Então, o teu futuro também está conectado com a formação do teu ser. E saber disso, antecipadamente, pode te ajudar nesse processo, nessa jornada de autoconhecimento, desenvolvimento espiritual, despertar espiritual, peixes. Não sei porque eu senti de falar isso. O cabelo da mãe hoje está assim, irreverente, igual a minha alma, irreverente. Vamos lá, amores. Eu tenho aqui a energia do nove de copas, numerologia um. Chega até vocês uma proposta. Pode dar um início aqui, um final de um ciclo para alguns de vocês. Peixes, eu tenho a movimentação de um final de um ciclo, assinatura de um contrato, início de um novo ciclo com essa assinatura de um contrato, tá? Ela traz consigo, vocês não vão conseguir enxergar aqui, meus amores, por causa da luz. Mas na mãozinha dela aqui, a gente tem uma cartinha e na bolsa dela aqui, a gente tem uma mensagem. Ela é a mensageira realização de sonhos aqui, tá? Está muito conectado com questões materiais. Aquisições de bens aqui, pode estar conectado com essa energia também. Vocês assinando aqui uma compra, uma venda, algo importante aqui a nível de contrato, contrato de compra e venda pode ser, tá? Está bacana essa energia. Gosto do nove de copas. O barco e o dez de espadas, tá? Então aqui, amores, eu tenho uma preocupação constante. O dez de espadas, ele fala sobre você numa fuga, aqui, tá? Navegando aqui no campo mental, aqui, colocando a sua mente para fugir de uma realidade que precisa ser enfrentada. Aqui, peixes, precisa se confrontar com uma realidade, com uma verdade. Peixes precisa realmente aqui, nesse momento, cair na real ou pode ser a pessoa especial do seu coração, peixes, tá? Porque se a pessoa especial do seu coração também está aqui assistindo essa leitura, ou você não ressoa com você, mas você identifica que essa energia está conectada com a pessoa especial do seu coração, essa energia está lá. Está lá. Eu vejo viagem para alguns de vocês também, porque essa carta é a carta do barco, do navio, tá? Alguns de vocês até viagem internacional. Eu tenho aqui o príncipe de fogo, o chicote, numerologia 11, e o as de espadas, a aliança. O chicote aqui, ele está cortando a aliança, meus amores. Então eu tenho uma energia de um rompimento de relação aqui, tá? Se não for com peixes, está dentro do teu campo ali, familiar, ou do teu campo de afeto, tá? Pode ser alguém que você goste muito, um amigo, família, alguém próximo que seja afetado aqui. Mas o chicote é aquele negócio. Peixes, toma as dores aqui da situação. Se não for com você, você toma aqui as dores de alguma situação aqui, um rompimento, uma quebra de uma aliança. Ana, não me reconheço nessa energia. Pode ser no campo material? Pode. O príncipe de fogo fala sobre, o fogo, ele fala sobre materialização, tá? Então pode ser, sim, no campo material, uma quebra de uma sociedade, uma quebra de uma parceria que era forte, que era importante, tá? Porque aqui eu tenho uma aliança, ela fala sobre compromisso sério aqui, tá? Sobre compromisso sério. Se for casamento aqui, era um casamento sólido, daqueles casamentos que ninguém imaginava que podia acontecer esse tipo de coisa. Se for aqui uma relação, uma sociedade, uma parceria, também era algo muito sólido, muito concreto e que também ninguém imaginava que isso poderia acontecer, tá? Seja lá o que for, vem para o bem. Vem para o bem. Era melhor romper do que continuar. O negócio poderia ter sido muito pior, tá? Gente, a energia do Seis de Ouros, ela caiu enquanto eu falava. Aí eu não aceitei, porque eu não estava colocando energia no deck, voltei, ela voltou na mesa. O Seis de Ouros está falando aqui, peixes a respeito de dinheiro inesperado, tá? Essa proposta que chega até vocês, esse contrato que vocês assinam aqui, é algo muito financeiramente muito favorável para vocês. Eu tenho o Seis de Ouros, o livro. Gente, Seis de Ouros e Dez de Ouros no campo do dinheiro, dos negócios, das oportunidades, das parcerias. Os caminhos são muito abertos para você. Aqui eu tenho o livro, o livro está falando de alguns de peixes aqui e evoluindo ainda mais no seu campo de conhecimento. O livro fala sobre conhecimento, tá, amores? E está falando aqui, vocês caminhando aqui, navegando nas águas do conhecimento. Alguns de vocês aqui especializando, outros treinando para concursos públicos. Os caminhos estão abertos no Dez de Ouros. Para tudo aquilo que envolve estudo e algo que você vai fazer para a sua evolução, os caminhos estão abertos. Então, aqueles que vão prestar concursos públicos, o momento está muito favorável para vocês, peixes. Vocês que vão prestar aí provas vestibulares, testes, sei lá, seja lá o que for, qualquer tipo de exame aqui, tá? Está muito favorável para você poder ter êxito total. Êxito total. O Dez de Ouros, perdão. O Dez de Ouros fala sobre êxito total. Amores, a serpente aqui. Ei, rainha de fogo. A lupa e a cata. Ai, gratidão. Não é o que eu estou pensando, não. Amores, porque tinha aliança, né? Aí caiu a serpente. Eu falei, a serpente caiu em cima da aliança. E aí eu fiquei um pouquinho preocupada, mas não, amores. Graças a Deus, mas aqui eu vou mostrar para vocês a energia, tá? Precisa tomar cuidado, peixes? Porque a serpente, ela fala sobre alguém que vai dar uma envenenada em vocês. Alguém que está buscando aqui, ó. A lupa é alguém que está buscando uma forma aqui de manipular um veneno aí contra vocês, através de uma mensagem. Então, tomem cuidado com as mensagens que vocês recebem. Tomem cuidado com aquilo que vocês acreditam. Tomem cuidado. Avaliem quando a pessoa mandar uma mensagem para vocês. Avaliem principalmente qual é a intenção dessa pessoa, tá? Qual é a intenção por detrás daquilo. Porque a serpente, ela tem isso, tá? Ela ativa o desejo. Então, ela ativa a curiosidade. Ela vem, ela laça a Eva pela curiosidade. E aí você já viu o final da história, estamos mais aqui fora do Jardim do Éden, né, amores? Então, tomem cuidado aqui em relação a essa serpente. Ela está buscando aqui uma forma de contaminar vocês através de mensagens. Então, a espiritualidade já avisa antes. Está vendo como tem a ver com a espiritualidade? Para vocês se prevenirem aí de algum veneno, tá? Algum veneno vindo através de mensagem. Eu tenho a carta aqui. E hoje em dia não é difícil, né, amores? Essa rede social, a pessoa, às vezes, até faz... Pode ser até perfil fake também, porque a cobra, ela é falsa, tá? Pode ser até coisa falsa aqui. E ela traz isso, tá? Fofoca, difamação, injúria, qualquer tipo de coisa assim. Não cai nessa energia, não. Vocês estão aqui, ó, no auge do despertar espiritual de vocês. Os caminhos estão abertos para peixes. Eu troquei de tarô, agora a mensagem já é outra, tá? Eu estou vendo aqui o que os mentores estão falando com vocês. Agora eu estou indo para o tarô prateado das bruxas, amores. Gosto muito desse tarô, ele é muito claro. Ei! Olha onde que o caminho está aberto aqui, peixes. A gente vai ter um eclipse como esse, idêntico a esse, agora no dia 14, acho que é 14 de outubro, tá, amores? Dois de cálices, um encontro de almas, abertura de caminhos para um encontro de almas. Esse eclipse aí, ele promete. Promete para peixes. Para alguns de vocês, o caminho já está aberto. Vocês só não estão trilhando esse caminho. Mas aí o eclipse vem para poder... Para poder colocar Borogodó na situação. Estou vendo que está... Perdão, mentores. Mas, gente, eu falei, olha, para colocar Borogodó na situação, veio a princesa de fogo. É para isso mesmo, tá? Ah, é para isso mesmo. Essa leitura é para adultos e é isso. O eclipse vem para colocar fogo aí na relação. O negócio estava frio e já não vai ficar mais frio. A partir de outubro aí, dia 14 de outubro, pode ser uma semana antes, uma semana depois, tá, amores? O tempo deles não é o nosso. Rainha de espadas. Eu vou ver o que ela está fazendo aqui. Tomara que ela não venha para esfriar, né? Porque a rainha de espadas é a rainha do elemento ar. Vamos ver. Eita, rainha. Ah, gratidão, cavaleiro de pentáculos. Ao mesmo tempo que vocês têm aqui um contratempo em relação a uma mensagem como foi previsto anteriormente, amores, chega também para vocês agora, nesse momento, uma mensagem muito boa que causa muito ânimo para vocês e está diretamente relacionado a questões emocionais e familiares, tá? Para alguns, essa boa nova, ela é algo que traz um benefício muito grande para a família. Ou é alguém que chega muito abençoado e a chegada dessa pessoa abençoa a família. Ou é aqui uma questão material, tá? Porque o cavaleiro de ouros, ele trata muito de questões materiais. Ele é minerador e tudo mais. Então, ele vai nessas questões materiais. Eu tenho aqui também, pode ser aqui uma boa notícia em questões materiais. E a rainha de espadas, ela fala sobre causas judiciais. Então, ela traz aqui boas novas. Eu tenho boas novas em questões judiciais, ações, processos que estavam parados e tudo mais. Vocês podem contar com as energias das divindades agora nesse momento para liberar isso daí para vocês, tá? A rainha de espadas, ela vem cortar aquilo que estava bloqueando o caminho de vocês. O cavaleiro de pentáculos, ele anuncia isso para vocês. Ele traz a notícia, tá? É por isso que ele tem um berrante ali e o animal dele vem aqui. Eu não sei o nome desse animal agora, não. Amores, desculpa. Aqui, ele vem numa bandeja de ouro, tá vendo? É um veado, eu acho. Não sei. Se não for, vocês me corrijam aí nos comentários, por favor. A Alce? A Alce, não. A Alce não é assim, não. Tem o chifre desse, não. Sei o que é. Pode ser aqui um veado. Mas é isso. Ele traz, ele vem anunciando uma boa nova. O animal dele vem em cima de uma bandeja de ouro. Rei de bastos. Amores. Quem de peixes é que estava esperando um pedido de namoro, noivado, casamento, união estável, seja lá o que for, essa energia está no alto para vocês, tá? No alto. Quem também estava esperando o peixe se mexer em relação a isso, a, sei lá, assumir a relação, tem muito isso aqui, tá? Porque o rei de fogo, ele, ó, e no final do deck eu tenho rainha de copas. Ela está aqui no final desse deck, faz é tempo. Então, eu tenho aqui, amores, ó, rei de fogo e rainha de copas. Rei de fogo, ele se declara, ele traz com ele a chama, ele traz com ele, ele chama atenção, tá? Ele se declara, ele fala, ele fala a intenção. Então, aqui pode ser que alguém estava numa energia aqui de peixes, um pouquinho na dúvida se é hora de pedir namoro, se não é, pode ser peixes também pedindo namoro, tá, amores? Porque a energia pode estar espelhada, como eu falei para vocês. Ou são vocês aqui recebendo um pedido, uma declaração muito legal aqui, tá? Rei de fogo, ele é o máximo nisso. Ele é o máximo. Eu amo o rei de fogo, gente, eu amo, para mim ele é o auge de todos, porque ele é o único rei, eu adoro a história dele, ele é o único rei no tarô que ele não é herdeiro, vou contar rapidinho para vocês, tá? Ele é o único rei no tarô que ele não é herdeiro. Todos os outros seis, reis de copas, rei de ouros, rei de espadas, eles são herdeiros, eles são criados ali como prínceps e evoluem e tudo mais, dentro do palácio, das pompas e tudo, né? O rei de fogo, ele era um cara que ele fazia fundição de metais. E aí um dia, ele estava saindo do serviço do trabalho dele, gente, eu vou dar um spoiler do meu livro para vocês, tá? Que eu estou escrevendo um livro. Vai sair depois do meu projeto da faculdade, que eu já falei para vocês. Então assim que sair, eu aviso aqui no canal. Aí o que acontece aqui, amores? Rei de fogo, ele estava saindo do trabalho dele, ele era proletário. Aí ele estava saindo lá do trabalho dele e com o salário mínimo ali dele, o mínimo que ele tinha para sobrevivência, tá, amores? Para pagar contas e sobreviver. Bateram nele, uma gangue foi lá e bateu nele a paulada, derrubou ele no chão e tudo mais e um dos covardes que fizeram isso jogou o pau que bateu nele, cheio de sangue, assim, jogou assim do lado dele para que ele se levantasse quando ele despertasse, né? Porque ele apanhou e apagou. E aí para que a hora que ele despertasse ele se firmasse naquele cajado. E ali, amores, ele perdeu a memória. E por ele ter perdido a memória, ele esqueceu que ele trabalhava só para sobreviver, ele esqueceu a escassez, ele esqueceu as dificuldades da vida dele. Então, ele trabalhava com muita devoção, com muita paixão, ele mudou a frequência dele a partir do momento que ele perdeu a memória. E ele parou de trabalhar para a sobrevivência e sobreviveu através do trabalho, porque o trabalho fez ele se recuperar daquela surra que ele levou, né? Ele usou o trabalho como uma válvula de escape ali para se recuperar. E ali ele começa a fazer as mais lindas carruagens do reino. As mais lindas carruagens do reino. E ali ele começou a aumentar muito a produção dele. Os outros reinos começaram a pedir a carruagem, ele começou a exportar para os outros reinos as carruagens e ele começou a ficar muito rico. precisou comprar umas terras e montar ali um feudo ali em volta para poder todos ali trabalharem na empresa dele, na matriz dele. E ali, amores, ele começou a prosperar. E aquelas terras viraram um reino e ele virou o rei de fogo. E no portão inicial ali do muro dele, ali nos castelos dele, ele tem o cajado que ele apanhou, a estaca do cajado. Logo na entrada do reino dele ali, ele tem a estaca do cajado. Essa é a história do rei de fogo. A minha narrativa para vocês saiu péssima, porque é isso. Eu estou estudando pelo menos umas 14 horas por dia em outro idioma, amor de isso. Então, quando eu venho aqui gravar, e são as horas que eu tenho para gravar para vocês. E aí eu venho gravar o negócio num silence, desenrola. Mas eu espero que vocês tenham entendido, com toda humildade e respeito com vocês, eu espero que vocês tenham entendido a história do rei de fogo. Ele traz aqui uma declaração para a nossa rainha de copas. Então, aqui, ele mostra o desejo dele. Ele apresenta o desejo dele. Então, tanto peixes, pode ser que você receba alguém que apresente para você o desejo. Essa pessoa apresente, fale, olha, eu gosto de você, eu quero ficar com você, quero namorar, quero casar. Por aí vai. Ou pode ser peixes também tomando essa iniciativa. Estendi demais a leitura de vocês, amor. Dobrei aqui o tempo, fui contar a história, né? E acabou que eu vou ler, então. Vou ler o machete para não ficar faltando. Eu coloquei os três decks na mesa. Eu vou pôr só três cartas do machete, tá, amores? Para não ficar cansativo a leitura. Então, há muito tempo já. Tem dia que eu não gosto de falar agora. Tem dia, amores. Tem dia. Dois de copas. Eu estou falando que vocês vão ter um encontro com uma declaração. Vocês não estão acreditando. Olha aí, ó. Dois de copas. As de ouros. Gente. E o sete de paus. Amores, quem estava aqui querendo uma confirmação sobre aquisições, eu não sei se eu já falei sobre isso no início dessa leitura, acredito que eu falei porque eu tenho uma energia que conecta aquisições aqui, vocês aqui adquirindo casa, carro, moto. É o que eu falei para vocês, né? Contrato de compra e venda aqui e tudo mais. Essa carta, ela fala sobre isso, tá? Aquisições de bens aqui. Pode ser imóveis, pode ser carro, pode ser aqui empresa. Vocês adquirindo aí uma parcela de uma empresa. Abrindo uma empresa também pode ser porque eu tenho aqui o AIS de ouros. Então, eu tenho a chegada do recurso para que vocês abram uma empresa. Aqueles que estão buscando essa energia, estão confiando nisso, aguardando algo que está correlacionado a isso. Essa energia é para vocês, tá, amores? E tudo acontece junto. Porque aqui eu tenho... Gente, que sorte, né? Eu vou ver onde eu tenho peixes na lapa astral. E aí aqui, amores, ó. A energia do Dois de Copas. A energia do Dois de Copas, o encontro emocional aqui. Um amor chegando para cuidar de vocês. Ou um amor assumindo o que é cuidar de vocês, para aqueles que já estão... Porque eu vejo aqui... Eu vejo peixes engajados. Vejo vocês engajados. Ah, eu vejo o negócio aqui. É que era isso mesmo, né? Tinha que vir a princesa de fogo aqui para acender a chama. Próximo eclipse é um marco para muitos de vocês, tá? Guardem aqui essa imagem. Ó, próximo eclipse. Marco muito importante aqui na vida de vocês. Dá um print na carta e deixa aí para vocês verem esse eclipse. Depois fazerem a busca no Google e verem como que é idêntico o eclipse que nós teremos no dia 14. O que mais, meus amores? Eu espero vocês nas minhas redes sociais. Tá lá, demorou para ir lá me seguir. Eu respondo por vocês por lá, tá, amor? Pessoalmente. Não tenho ninguém lá nas redes sociais que me ajuda, não. Mas no WhatsApp eu tenho rede de apoio. Porque no WhatsApp é onde a gente faz o fechamento dos cursos e das consultas. E você que está interessado em aprender tarot comigo ou até mesmo passar por uma consulta particular e clarificar as energias de forma individual, entre em contato, tocando no título desse vídeo. Abrirá para vocês a descrição. E na descrição tem todos os links, tá? Para vocês entrarem em contato pelo WhatsApp. E também os valores. Eu já coloquei também aqui na descrição desse vídeo para vocês, tá? Para evitar todo e qualquer tipo de problema, de fraude, de qualquer coisa do tipo. Então, fiquem tranquilos. A tabela está exposta aqui. É o mesmo valor no WhatsApp do link, tá, amores? Então, entre, é muito importante vocês entrarem pelo link. Além de ser muito mais fácil, é muito mais seguro, tá? E além do link, eu deixei para vocês anotado também o nosso WhatsApp. Então, você que não gosta de link, ah, eu vou conferir. Então, confira o número que está na descrição deste vídeo, tá? Nós só nos responsabilizamos pelas informações da descrição desse vídeo. Que a narrativa é nossa. Aliás, é minha. Tá bom? Amores, vocês que precisam de orações, podem usar o espaço dos comentários. No final de cada dia eu tenho licença, uma vela e uma oração para atender vocês com todo o carinho desse mundo. Agradeço a presença de todos vocês até agora aqui no canal comigo. Um grande abraço no coração de vocês, peixes. Namastê. Agradecendo aos nossos guias, mestres, mentores, anjos sanadores, seres de luz. Em nome do Pai, da Mãe, da Fonte Divina. Na gratidão, mentores, beijo grande no coração de vocês, peixes. A gente se vê na nossa próxima previsão. Tchau.